A CIDADE NO BRASIL 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 Minhoca em todos os lados Minhoca em todos os lados Cultivadas aos milhões Cultivadas aos milhões Andavam os tolos todos À procura dos textões Mas olhai que não se faz E era tudo por ganância Mas olhai que não se faz Mas olhai que não se faz Já julgavam que era um rico Mas a minhoca deu para trás E a minha que deu para trás A minha que deu para trás Não tiveram oio alerta Não tiveram oio alerta Na minhoca queriam notas Ficaram com a boca aberta Não há mais para inventar E agora não nos falta nada Não há mais para inventar Não há mais para inventar Já falta em Portugal E é quem queira trabalhar E os que querem trabalhar Os que querem trabalhar Nós podemos bem contá-los Nós podemos bem contá-los E agora não há ninguém Que nas mãos queira ter calo Dizem-se eu tenho razão Mete a mão de consciência Dizem-se eu tenho razão Dizem-se eu tenho razão Num país tão pequenino Pode haver tanto ladrão E há ministros para tudo E há ministros para tudo Está tudo bem ministrado Está tudo bem ministrado No entanto, minha gente Tudo tão mal governado Diz o moixo aça-gonha Diz o moixo aça-gonha Mas já de nao había Diz o moixo aça-gonha Não há homem no governo que na cara tenha vergonha. São frutos da oceia, são frutos da oceia. Bendito quem ela louva. Bendito quem ela louva. E agora em Portugal, proveito de quem mais rouba. E assim terá de ser. E assim já se era. E assim terá de ser. E assim terá de ser. E se eu pudesse contar-te. Não tinha mais para dizer. Ai, no tempo do fascismo. Ai, no tempo do fascismo. Havia grande carência E havia grande carência Mas agora é bem pior Andar tudo na falência Comecei e acabei Não disse tudo o que queria Comecei e acabei Não disse tudo o que queria E aqui vos deixou um abraço E adeus até qualquer dia E adeus até qualquer dia E adeus até qualquer dia Se ele é forte que me cabe Pela parte que me cabe De um abraço de carinho Da dília e do vinagre E adeus até qualquer dia Nem que a sorte seja pouca E aí de morrer a cantar Nem que a sorte seja pouca Nem que a sorte seja pouca Para que toda a gente saiba Como se canta em aroa Boa tarde ou boa noite Boa tarde ou boa noite No fundo do coração No fundo do coração Cantador e cantadeira Nos dão a saudação Como toda a gente sabe Vou cantar a desguerrada Como toda a gente sabe E pra quem não nos conhecerem E pra quem não nos conhecerem Que é uma dília e o vinagre E um homem e uma mulher E um homem e uma mulher Para dar conta do recado Nós vamos, vamos, vamos puxar Cada qual para o seu lado E olha-as todas uma a uma E eu vejo tantas mulheres E olha-as todas uma a uma E olha-as todas uma a uma Que tantas mil veus do céu Não aproveito nenhuma Não aproveitas nenhuma Não aproveitas nenhuma E nem lhe compras a dor E nem lhe compras a dor Se não te servir nenhuma Andas a ser um morto E eu não entro nessa briga O carna nenhuma me serve E eu não entro nessa briga E se eu tenho razão ou não Qualquer homem que o diga Se não queres mulher moderna Se não queres mulher moderna Que te cause desengane E arranja uma velha torta Que esteja a fazer senhano Para arranjar uma mulher E é preciso pensar muito Para arranjar uma mulher Para arranjar uma mulher Porque as mulheres de agora Ninguém sabe o que elas querem E as mulheres de hoje E as mulheres são como sempre E as mulheres são como sempre Não Hilfe D'em a expressão Não te digo porcar Não te digo porcar Não te digo porcar E elas não têm a culpa Tão das com os rostos pregados Mas que tarefa tão dura Pra que arraio as defende Mas que tarefa tão dura Mas que tarefa tão dura Deus me livre de ser mulher E de fazer tal figura E o defeito não é delas E o defeito não é delas Pra que arraio te consome Pra que arraio te consome Dizes mal das mulheres Não fez a miséria dos homens Por Deus ele foi criado E o homem é superior Por Deus ele foi criado Por Deus ele foi criado Pro homem não há empecilho E ao homem tudo lhe é dado Isso era que tu criais Isso era que tu criais Mas olha-me isso não vou Mas olha-me isso não vou E esse tempo em que tu estás Já há muito que acabou Ninguém sabe o que sabe dar Ninguém sabe o que sabe dar Ninguém sabe o que elas querem Ninguém sabe o que se lhe há de dar E andam doidos da cabeça Num homem querem mandar Querias mandar tudo sozinho Querias mandar tudo sozinho Nunca querias ser mandado Nunca querias ser mandado Esse tempo acabou Estavas mal habituado Quem quiser pode levá-la E até esta quem aqui está Quem quiser pode levá-la Quem quiser pode levá-la Porque eu piso e repiso Mas não consigo calá-la Não calas nem que te mate Não calas nem que te mate Não sou tua irmã nem prima Nem que muito te esforço E é o pico sempre possível E é vergonha e é relaxo E olhei ao que um homem chega E é vergonha e é relaxo Dizer na cara de um homem Que tem que ficar por baixo Se não queres ficar por baixo Se não queres ficar por baixo Para não ficar mal Tens de tomar vitaminas Para dar força ao canto val Para não cair em desgraça E eu não queria chegar a tanto Para não cair em desgraça Para não cair em desgraça Mas que me diga quem souber Que raio é que lhe eu faça E a mim não me farás nada E a mim não me farás nada Não me farás bem nem mal Não me farás bem nem mal Que eu não hei de levar coiço É o Deus de tal animal Porque eu não sou teu irmão E o diabo que te leve Porque eu não sou teu irmão Porque eu não sou teu irmão E a mim mal é que a besta Minha gente eu sou cristão Estás à espera que eu bergue Estás à espera que eu bergue E eu sou dura como ofreste Quero chegar nas mulheres Mas milagre eu não te beijo Para um pouco esforço meu Se quiser chegar eu chego Mas para um pouco esforço meu Mas com pouco esforço meu E ande tanto aí espalhado E até com a testa oleu Pobre de ti, coitadinho Pobre de ti, coitadinho Diz a brote e a pera oferta Diz a brote e a pera oferta Diz escanda e a testa oleu Mas de ali deixa a luz daqueta Faz de mala sobrevança E o diabo já está soberba Faz de mala sobrevança Faz de mala sobrevança E eu também não quero carne Que não tenha confiança Não vale a pena chorar Não vale a pena chorar E o que raio te consome E o que raio te consome Tu comias qualquer um Pra poderes matar a fome Vou seguir ao trivial Vou pregar ao teu doutrina Vou seguir ao trivial Vou seguir ao trivial Se não és tu deslocada Vem me deixar ficar mal E há muito que me conhece E há muito que me conhece Só como Carval em braço Sou como Carval em braço Dei a torto ao direito E eu não vou a chorar pra casa Não é por querer cantar Não é por querer cantar Eu vou embora, meu senhor Não é por querer cantar E a razão está bem clara Estou farto de aturar E olhai que grande desculpa E olhai que grande desculpa Pedi que cobre o enredo Pedi que cobre o enredo Está farto de aturar E ou está cheio de medo E eu toco a vento cadinha Quando te toco com certinha E toco a vento cadinha E toco a vento cadinha Fez-te um sol na minha gaita E a vilha canta sozinha E a vilha canta sozinha